As obras de pavimentação continuam a todo vapor em Piracuara. Na rua Dom João VI, no Jardim Bela Vista, após os serviços de drenagem e terraplanagem, a via recebe a preparação da base para a aplicação do pavimento. O asfalto contempla o trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Centenário do Paraná, onde está localizada a escola municipal Emília Capelini Valenga. A via também irá receber a colocação de meio fio, calçadas e o serviço de paisagismo. Era bem difícil, no dia que chovia tinha lama, os alunos precisavam vir com o calçado fechado, sempre chegavam com o calçado sujo, até por conta da lama. Acredito que vai melhorar bastante, já quando foi feito o asfalto aqui do lado já melhorou muito e agora vai melhorar mais ainda, porque não tem a questão da sujeira, do barro, do pó, principalmente muito pó tinha bastante quando não tinha o asfalto. Isso vai melhorar bastante. A obra faz parte do plano de pavimentação executado pela Prefeitura em diversos bairros do município.